A crise no setor carcerário, os reflexos da superlotação de celas na região. Ao vivo, juíza de patrocínio fala sobre o que pode ser feito para reverter clima de tensão que toma conta da cadeia pública da cidade. A crise em Uberlândia, falta espaço para tanta gente. Ao vivo, o delegado regional explica como pretende reativar 10 celas. Uma consulta médica, uma receita e muitos problemas. Você acompanha o drama de um paciente que tomou o remédio errado, caso foi parar na justiça. E olha só como estão vivendo moradores do Vila Operária em Patos de Minas. Esgoto corre a céu aberto há duas semanas. Camaru 2001, produtores rurais trocam informações sobre os desafios da pecuária leiteira no cenário nacional. Por trás dos panos, você vai conhecer os bastidores do Camarote Mega Minas. E ainda uma oportunidade de trabalho para quem passou dos 60. Terça-feira, 4 de setembro, está começando agora o MGTV Primeira Edição. Boa tarde. Mais um assalto a ônibus nas estradas da região. Foi durante a madrugada na BR-365, perto de Monte Alegre. Cinco homens num carro escuro interceptaram o ônibus que fazia a linha Belo Horizonte-Goiânia. O motorista foi obrigado a desviar para uma estrada vicinal. Os assaltantes roubaram objetos dos passageiros. Ninguém ficou ferido. A polícia não tem pistas dos assaltantes. Um taxista de patrocínio viveu momentos de terror ontem à noite. José Agnello Soares contou à polícia que foi chamado um passageiro para fazer uma corrida até Uberlândia. Mas no meio do caminho, o passageiro anunciou o assalto. O taxista teve de parar o veículo. Neste momento, um outro bandido entrou no carro. Eles foram para o Matagal, onde o taxista ficou sob o poder dos dois homens. Um terceiro voltou com o carro para patrocínio, para abastecer, e depois retornou ao Matagal. O taxista reagiu ao assalto e levou dois tiros. Mesmo assim, ele foi colocado novamente no carro e abandonado em Uberlândia. José Agnello foi encontrado no bairro Brasil. Ele foi levado ao hospital de clínicas. A assessoria do pronto-socorro informou que ele foi liberado na madrugada e... O MGP segunda edição mostrou ontem uma situação limite em patrocínio. A cadeia... Qual o dobro da capacidade? E entre os presos, as ameaças são constantes. As marcas de incêndio são resultados das várias tentativas de fugas e rebeliões. Só este ano foram 11. O prédio, construído no início da década de 80, está com paredes rachando, telhado com vazamento e sistema elétrico improvisado. Os presos reclamam da falta de condições. De noite, para ir no banheiro, quem está em cima de uma jeca igual eu, tem que descer aqui, passa e rir, vai pisando aí. Pisa e rir com a perna de um cara, já me obtive já de uma pelada. Poxa, está pisando em mim, não está me vendo. Mas é prazo de quê? Porque está cheio de massa, ela não tem como mais ficar. A cadeia de patrocínio tem capacidade para 43 presos, mas atualmente 86 pessoas estão encarceradas em regime fechado. A polícia militar da cidade tem 776 mandados a serem cumpridos. Mas falta vaga. A cadeia que deveria abrigar apenas os presos que aguardam julgamento, virou presídio para cumprimento de pena. Uma cela com 2 metros quadrados abriga 5 presos e nas de 4 metros tem 12 pessoas. Enquanto nada se resolve, os presos fazem ameaças. Se não haver uma mudança rápido, nós vamos quebrar tudo. Toda vez que a gente vai fazer um flagrante, a gente fica preocupado em colocar um preso lá dentro porque as celas estão superlotadas. Como resolver o problema da superlotação nesta cadeia de patrocínio, cidade vizinha a Patos. Nós vamos ao vivo à unidade da TV Integração em Patos com o repórter... Mas você, Wellington? Pois é, Charles, a situação dos presos é esta e eles estão fazendo esta ameaça. Foram 11 tentativas de fugas este ano, 7 tentativas de... A senhora viu aí que o preso falou que mais uma vez se houver uma solução para o problema é quebrar todo o prédio da casa parcialmente destruído. Vamos tentar contornar esta situação. Estão tentando já há vários anos. A única solução que tem é a solução de uma colônia penal para poder substituir a cadeia, tirar essas pessoas que estão hoje na cadeia para passar para um lugar mais decente, próprio, para que eles possam cumprir a pena deles, se já estiverem com a pena determinada. Ou então que esperem julgamento também em condições adequadas para isso. Agora, a única solução realmente é continuar pedindo, como nós já estamos fazendo há vários anos, junto à Secretaria de Interior e Justiça, como também para a Secretaria de Segurança Pública. Nós já mostramos a situação, já fomos a Belo Horizonte, já pedimos. Não depende do Poder Judiciário, depende das secretarias, da construção de novas cadeias ou de colônias penais, o que for necessário. Ontem eu citei na matéria, 776 mandados, de acordo com a polícia, que não podem ser cumpridos porque falta vaga. Esse número já deve ter aumentado, porque essa informação foi passada de sexta-feira para cá. Para o Judiciário, é difícil trabalhar desta forma, ter que condenar, mas não ter onde mandar? É muito difícil, né? Porque nós temos que cumprir a nossa meta, o nosso trabalho, que é levar o processo para frente, até a sentença, e se for o caso, condenar, e fazer com que aquela pessoa cumpra aquela pena determinada. E, às vezes, a gente se depara com problemas que não estão da nossa alçada. Então, como o DT tem uma, expede o mandato de prisão, o mandato de prisão não vai ser cumprido porque não tem onde colocar aquela pessoa. Então, o crime acaba ficando impune, né, infelizmente. 86 presos, onde cabem 43, mas o número é de 114, porque tem o albergado, tem também a cadeia feminina. O Judiciário tem observado tudo isso? A situação realmente é agravante? É, o Judiciário tem olhado, a gente olha sempre, acompanha sempre a questão de todos os presos, de todos os homens, né? O que a gente pode tentar fazer, o que nós estamos fazendo, é a construção da APAC. Nós temos a APAC, uma forma de cumprimento de pena, mas aí é só para preso que está cumprindo pena. Então, ele vai, alguns nós estamos tentando transferir para a APAC, mas a APAC nossa ainda é muito pequena e não comporta o número de penados que nós temos. Ok, obrigado, doutora, pela sua participação. Olá, Charles, na superlotação desta cadeia de patrocínio, a saída seria a transferência de presos. Porém, a transferência só pode ser feita para duas pessoas de contagem, que fica a 4 anos, porém, essas penitenciárias não... Volto com você, Uberlândia. Ok, Wellington, é uma série. Não, 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 não. É um espaço onde cabem 6 pessoas, 8 pessoas, abriga hoje 40. É assim, a Delegacia Regional de Segurança Pública em Uberlândia. São 120 presos em três celas. Gente que mal consegue se mexer. Diante da ação, o delegado regional Ramon Butch resolveu reativar dez celas. Quer dizer, o senhor não teve outra saída. Não, infelizmente, a nossa expectativa é de não voltarmos, ou não termos o retrocesso da antiga cadeia que vale. Mas, diante da circunstância da reforma da colônia penal e, fora, em se aprovar o intestinal penal, não nos deu outra solução, não se dessa. E serão dez. Quando que já deve começar a reforma? Porque a situação daquele prédio, né, doutor Ramon, não é nada interessante. A situação, na verdade, é crítica. Quer dizer, vai dar muito trabalho também para colocar aquelas celas em condições de abrigar mais pessoas. Então, realmente, ali, precisa de passar por uma reforma completa, tanto na parte estrutural, quanto a parte elétrica, esgoto, a parte hidráulica precisa ser revista, né, também a iluminação externa precisa ser revista também. Então, a gente tem a expectativa de que isso comece numa estadada semana que vem. Agora, diante dessa reforma, e feita essa reforma, claro, essa, talvez, vamos dizer, uma ampliação de novo dessa delegacia, qual que é a situação hoje? A situação, ela é preocupante há muito tempo, mas até onde vai essa situação? Charles, o sábado, nós tínhamos recolhido em três celas da delegacia, que medem 30 metros quadrados cada um, 135 homens. Uma situação extremamente degradante. Onde cabem o quê? 50 pessoas, no máximo? Não, caberiam oito por cela, seriam 24. Nós tínhamos 111 a mais. Então, eu acho que nós temos que cumprir a Constituição Federal, onde assegura o preso o direito de ter um tratamento digno. Primeiro que ele precisa ser recuperado. Ele não pode voltar a conviver com a sociedade, levando todo um aprendizado negativo de que vem da própria cadeia. Nós temos uma reincidência, Renata, de em torno de 65% de presos que vão para o sistema prisional e voltam, seja a cadeia, seja para a penitenciária, e voltam novamente. Então, isso precisa ser bastante estudado, precisa ser tomado uma providência com relação a isso. Nós temos que recuperar realmente o preso, não é simplesmente segregá-lo do convívio. É muito fácil para a polícia prender e colocar o segregado. Mas ele tem que ter oportunidade de se recuperar, de voltar ao convívio, para que ele não volte a delinquir. Porque a evolução criminosa, ela vem no dia a dia. A pessoa que está fazendo um pequeno furto hoje, amanhã está assaltando com revólver a mão armada, amanhã está matando para roubar. Agora, essa questão também da superlotação, ela leva ao problema da fuga. Porque as pessoas, numa situação crítica ali, sem ter muito espaço, elas acabam, né, tem sido assim. E até por uma questão estrutural também, né, que acaba não comportando. Não acaba comportando. Agora, a minha pergunta é o seguinte, como que vai ficar a questão da segurança ali? Porque o senhor não tem um prédio, quer dizer, é um prédio que apresenta vários problemas. Como que vai ficar essa questão mesmo da administração dessas novas celas e a segurança, para o senhor conseguir manter? Bom, a segurança externa é de responsabilidade da polícia militar. Com relação à segurança interna, nós faremos um convênio com a Secretaria de Justiça para que ela seja dos agentes penitenciários, fazendo das celas que então forem recuperadas, uma extensão da colônia penal. Seria uma administração também da Secretaria de Justiça. Nós cederíamos apenas o espaço físico do imóvel. Logo, com essa série de problemas que você enumerou. Agora, nós vimos aí o caso de patrocínio ontem, aquela tentativa de rebelião lá. Qual que é a realidade, Minas hoje, as cidades? Vocês têm um contato direto com todos os delegados. Todas as cidades estão com problemas? Esse é um problema do Brasil inteiro, Xandes. Todas as cidades estão com problemas no Brasil inteiro, nessa Minas Gerais. As cadeias estão superlotadas. Nós tentamos fazer uma remoção de preços semana passada. Para Guari, a informação foi que a cadeia estava superlotada. Para Ciguara, a mesma coisa. Monte Alegre, a mesma coisa. Não tem opção. O Nair está superlotado. Já mandamos para o Nair. Já mandamos para o Nair. 40 presos para o Nair. Mandamos 80 para Belo Horizonte. Assim, a coisa vai ganhando um vulto bastante grande. Para você ver, nós temos 125 na delegacia, 160 na colônia penal, 90 albergados que estão em casa e mais 120 que foram removidos para Belo Horizonte. Somando para dar em torno de 490 pessoas que deveriam estar encarceradas. Resultado, você pega 244 vagas na colônia penal, mais 240 da futura penitenciária, são 480. Nós já estamos com um déficit. Já está defasado. Já está defasado. Tudo bem, então. Obrigada pela participação, doutor Ramonho. Obrigada. E boa sorte com essas 10 celas que, pelo menos por um tempo, resolva o problema. E a seguir, uma receita médica e muita confusão. Em Uberlândia, um provável erro cometido numa farmácia foi parar na justiça. E você acompanha ao vivo como devem ser as letras do médico numa receita. Qual deve ser a postura dos farmacêuticos? Um provável erro cometido no balcão de uma farmácia em Uberlândia vai parar na justiça. Um paciente afirma que levou para casa o remédio errado. Resultado, ele alega que teve complicações e agora pede tratamento e indenização. Orione Alves teve uma infecção ocular. Depois de procurar um oftalmologista, foi até uma farmácia da cidade com a receita comprar o medicamento, que se chama sulfadiazina. Mas para ele foi vendido um remédio para problemas gástricos, que tem um nome parecido. Sulfa salazina, chamado comercialmente de azufim. Durante uma semana, Orione tomou 24 comprimidos. Ele afirma que teve dores de cabeça e de estômago, perdeu 5 quilos, ficou com a urina avermelhada e falta de apetite. É realmente um absurdo, né? Você ir numa farmácia, chegar lá para se tratar de um problema e sair com outro pior. Isso é um absurdo, é inadmissível. As complicações estão previstas na bula do remédio. E o que é mais grave ainda, em caso de hipersensibilidade, o paciente pode ficar estéreo e até morrer. O caso foi parar na justiça. O advogado de Orione quer agora que médicos especialistas que não tenham vínculos com a empresa dona da farmácia façam uma avaliação do caso. Além disso, ele pediu também uma indenização por danos morais. Constatado o erro, quer dizer, a empresa deveria ter adotado as providências, ou poderia adotar as providências. Como isso não foi feito, levado a efeito aí, nós estamos buscando nos judiciários justamente essas providências. A justiça determinou que todos os procedimentos sejam feitos. A empresa recorreu, mas a Câmara Cível do Tribunal de Alçada de Belo Horizonte manteve a liminar. Procurada desde ontem, a empresa não quis... Orson Forais, advogado do ex-prefeito do Prata, Marco Túlio Novaes. Ele alega que o atual prefeito, Márcio Teodoro, e o vice, Arnaldo Rodrigues, usaram a festa agropecuária do ano passado para conseguir votos. Durante a exposição, quem foi ao parque não pagou pelo ingresso. Para isso, era preciso levar um quilo de alimento, que seria doado a famílias carentes da cidade. O advogado disse ainda que nos shows, os locutores agradeciam os dois candidatos pela realização do evento. A Constituição proíbe que um candidato seja beneficiado em detrimento de outro candidato. Tem que haver uma igualdade no pleito para que não sejam tendenciosas as eleições. A Justiça Eleitoral do Prata aceitou o processo de impugnação e determinou que Márcio Teodoro e Arnaldo Rodrigues devem deixar os cargos. Se isso acontecer, o presidente da Câmara assume interinamente a Prefeitura até que sejam realizadas novas eleições. O prefeito do Prata, Márcio Teodoro, diz que até agora não foi comunicado sobre a decisão da Justiça, mas garante que a partir do momento em que for intimado, vai recorrer. O prazo para que isso aconteça é de 15 dias. Assim que for intimado, irei tomar as minhas providências, procurarei os meus advogados, iremos até a última instância, se necessário for. Em outubro, o juiz local chegou a impugnar a candidatura dos dois, mas eles recorreram e apesar, como o senhor disse, está no Código de Ética do Médico, mas nem sempre isso acontece, né? Concordo, concordo. São aviadas, quase ilegível, principalmente que as pessoas são leigas. Concordo perfeitamente com você, não há discordância. Tem colegas, sim, que escrevem com letras muito ruins. E muitas vezes os farmacêuticos até telefonam para o médico. Olha, doutor, eu não estou entendendo isso aqui. E nós devemos todos fazer uma campanha para ver melhora isso. Claro. O Ronaldo Fernandes, que é do Sindicato das Farmácias. Ronaldo, a sua experiência nesse setor tem sido difícil? É muito difícil. Interpretar? É. Nós realmente praticamos com o passar dos anos. É uma prática a leitura que não é muito clara. Agora, a grande preocupação nossa é realmente que não ocorrem esses erros. E a orientação que nós damos todas as vezes para os nossos profissionais, para a nossa área toda, é que o profissional do balcão realmente consulte o seu colega de lado, caso não consiga interpretar, que ligue para o médico. E esclareça, mas nunca prescreva um medicamento sem ter realmente a certeza do que está acontecendo. Hoje houve algumas melhoras. Nós tivemos épocas anteriores que realmente... Ah, está melhorando. Está melhorando. É que era realmente... Nós tínhamos que ser artistas ao interpretar algumas receitas. Agora, o que o doutor Nelicéia disse é muito importante. Eu acho que está grande poder aí do paciente, quando estar junto ao médico, é pedir que o médico prescreva melhor, porque é mais fácil naquele momento. Muitas vezes nós vamos retornar ao médico, às vezes não conseguimos localizar o médico, o paciente precisa do medicamento naquela hora. E o paciente, estando junto ao médico, ele fica mais acessível ao médico. E o médico, com certeza, irá entender aquilo ali. E cria uma segurança para com o médico também, para que não venha ocorrendo esses erros posteriores. O senhor trouxe até alguns exemplos aqui, eu achei interessante. Tem algumas receitas, vamos tentar mostrar aqui. Na câmera 1, pode ser? Vamos tentar mostrar aqui. Olha só, essa receita, por exemplo. Eu confesso que se eu estivesse no balcão, Charles, eu não conseguiria entender, não. Aqui tem 250, 12, barra 12. Tem uma outra, olha, vamos mostrar essa outra. Quer dizer, são alguns exemplos que o Ronaldo trouxe para a gente, para ver que realmente continuam essas receitas ilegíveis, e que o balconista, até mesmo o farmacêutico, tem dificuldade para poder entender isso. Agora, Ronaldo, por exemplo, os farmacêuticos nunca deram o grito? Ou seja, nunca reclamaram ou se habituaram a se acostumar? É, já que é uma coisa antiga, não é? Com certeza, nós profissionais de farmácia, tem tido essa conversa junto ao conselho, há tempo. Diga de passagem, o doutor Mericel deve lembrar disso, mais ou menos em 78, o doutor José Ambrinho de Moraes era o diretor do Regional de Saúde de Uberlândia. Ele fez um movimento, ele como médico, para a classe médica, que todos os médicos datilografariam aquela época receita. Houve, sim, uma retração muito grande em alguns médicos, não queriam aceitar aquilo. Mas houve, naquela época, já uma evolução. Isso em 78? Em 78, 79, salvo engano, o doutor José Ambrinho fez esse movimento e foi muito bom. Porque naquela época, 80% das receitas é inegível. Então, houve uma melhora. Agora, hoje tem os laptops, os computadores, que melhoraram muito isso daí. Mas, está sendo, nós estamos sempre gritando para que haja melhora. O doutor Milicel já até propôs uma campanha, né, doutor Milicel? Qual que é a ideia do conselho? O Conselho Regional de Medicina já está fazendo essa campanha no sentido de que o médico tenha uma letra legível ou que faça-se entender bem ao seu paciente. Inclusive, foi publicado recentemente uma resolução do próprio conselho alertando isso aos médicos de como deve ser uma receita ética. Isso já saiu publicado no jornal do conselho no fim do ano passado, alertando isso. Mas vamos fazer mais... Insistir, né? Insistir, vamos insistir. E deixar claro também que o próprio paciente também tem que colaborar, como o senhor disse, né? Perguntar o que é isso e na farmácia... Só a saída do consultório, se tiver entendido tudo. É, quanto melhor for o aperfeiçoamento da relação médico-paciente, maior é o benefício para os dois. Com certeza. Agradecemos ao doutor Milicel, do Conselho Regional de Medicina, e ao senhor Ronaldo, do Sindicato das Farmácias, pelos esclarecimentos da MGTV. Obrigado, senhoras. Reclamação em Patos de Minas. O esgoto perturba moradores do bairro Vila Operária. Este eletricista mostra o esgoto escorrendo em frente à casa dele. A Temiro Borges reclama que a rua Curitiba, no bairro Vila Operária, está assim há mais de duas semanas. Tem uns 15 dias que começou pela caixa de esgoto lá de cima, que quebrou a tampa. A gente avisou lá que os bloqués estavam caindo na rede de esgoto. Até que eles tomaram providência, petecou o resto da rua para baixo todinho. Para desentupir a rede, funcionários da Secretaria de Serviços Públicos fizeram um buraco. Mas o que seria a solução virou mais um problema. O local encheu de esgoto. Alguns moradores jogaram lixo. Crianças andam descalças na rua. Animais se refrescam e bebem da água. E reclamação é o que não falta. Está muito mau cheiro, está prejudicando muito. A gente não está conseguindo nem alimentar. Está horrível, terrível mesmo. Com a rede entupida, Maria das Graças conta que o esgoto está voltando para dentro das casas. Ela volta e fica um tempão. Depois ela vai embora de novo. Mas é horrível. Está fedendo demais. O secretário de Serviços Públicos, Júlio César, disse que iria ao local e daria uma resposta à produção do MGTV em Patos de Minas. O que até agora não aconteceu. E depois do intervalo, não carregue o piano, ou seja, o pianista, são dicas para homens e mulheres de negócio. E mais, sai a liberação para compra de veículos para taxistas. Mas a burocracia dificulta o trabalho de muita gente. As concessionárias de Uberaba já estão autorizadas a vender com desconto carros zero quilômetro para os taxistas. O desconto foi liberado pelo governo, mas por causa da burocracia e das novas regras, os motoristas estão tendo dificuldades na hora de fechar os contratos. A isenção de impostos na compra de veículos novos foi decidida pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. Era a chance que muitos taxistas esperavam para colocar carros mais luxuosos à disposição dos clientes. Em alguns casos, o desconto pode chegar a 40% no valor do carro bruto. As concessionárias já estão para atender os taxistas com isenção de ICM e IPI para o carro a álcool e ICMS para o carro a gasolina. A decisão saiu na primeira quinzena de julho, há quase dois meses, mas o novo plano do governo não tem atraído os taxistas de Uberaba. Em Uberaba, são 168 taxistas circulando com a permissão do município. E até agora, de acordo com o sindicato da categoria, nenhum deles comprou o veículo pelo novo plano do governo. O problema, segundo a cidade, é a burocracia criada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. O taxista José Carlos conta que, além de uma lista de documentos e declarações, o Conselho estipulou um período de alienação do veículo de três anos, o que torna inviável a atividade, segundo ele. A gente gostaria que as autoridades ou o governo, alguém que ajudasse a gente, passasse isso aí para dois anos. O taxista Ronaldo Antônio comprou um carro novo no início desse ano. Em sete meses, o veículo já rodou 75 mil quilômetros e terá de ser trocado até o final do ano. Ele conta que, se tivesse de esperar três anos, que é o tempo de alienação dentro do plano do governo federal, teria prejuízos para manter o carro. A despesa que ele ia ter de manutenção ia ficar muito difícil. O carro ia ficar preso. Então, três anos é muito tempo de você ficar com o carro preso pelo tempo do governo. O presidente do sindicato dos taxistas de Uberaba disse que, se o governo não rever a decisão, o melhor será o taxista comprar o veículo novo direto nas concessionárias, pagando normalmente os impostos. A maioria dos taxistas não estão muito satisfeitos com o desconto, que já não é interessante para nós isso. Pare, não carregue o piano, seja o pianista. Este é o título de um livro que o professor Walter Nomen Coelho dos Santos lança esta noite em Uberlândia. Uma obra destinada a homens e mulheres de negócios. O professor Walter Nomen, que tem 30 anos de experiência na área, vai aproveitar o lançamento para dar algumas dicas para administradores. Antes dele, porém, ele dá algumas dicas aqui no programa, aqui na MGTV, primeira edição. Primeiro, o que é básico, o que é principal hoje para os administradores? A razão do título, pare, não carregue o piano, seja o pianista, exatamente pela analogia que eu sempre fiz entre a função de administrar uma empresa e a arte tocar o piano. Ao empresário é indispensável que ele conheça, a exemplo do artista, todas as teclas que influenciam o resultado do seu negócio. E que seja capaz de agir simultaneamente e com a mais perfeita harmonia sobre todas elas, tendo em vista a partitura que ele quer para o negócio dele. Qual é a partitura para a empresa? Que ele maximize a remuneração do capital que ele tem investido no negócio. Mas o que a gente acompanha hoje, e a choradeira é geral, é uma angústia do empresário, principalmente do pequeno empresário, que reclama que a carga tributária está muito pesada, a maioria acaba fechando as portas nos dois primeiros anos de negócio. Como viver, como cuidar, ter um projeto de vida, cuidar do próprio negócio sem ter tantos problemas, professor? Sem tanta angústia. Porque as pessoas acabam ficando muito frustradas com isso. E eu acho que é exatamente essa a razão pela qual eu fiz o livro. A crença de que a empresa não pode ser uma fonte de angústia, ela tem que ser o instrumento pelo qual o empresário realiza os seus ideais. Seu ideal de liberdade, independência, o seu projeto de vida. E que a empresa seja o lugar onde as pessoas que dela participam sejam felizes, porque é lá que as pessoas passam a maior parte do tempo. Mas quando eu escrevi o livro, não tinha ocorrido o fenômeno do apagão. E o que é que eu proponho? Um sistema de informações gerenciais que possibilite ao empresário conhecer o padrão de desempenho de cada despesa, de cada fator de produção. O apagão veio para enriquecer isso. Eu no livro propunha, quando você tiver uma despesa de 100, busque fazer melhor o que você está fazendo hoje, para que essa despesa caia para 95. Na energia nós estamos conseguindo aí um padrão de... tem 20% maior e teve casos aqui que vocês noticiaram em que houve economia de 62% do gasto de energia elétrica. Nas empresas ocorre a mesma coisa. É o menos de comportamento mesmo. Exatamente. E buscar aquilo que foi uma das coisas que eu atribuo à origem do Sebrae. Eu digo, é uma frase extremamente simples. Você sempre será capaz de fazer melhor o que você está fazendo hoje. Mas isso tem que ser com perseverança. Porque se eu economizar 20% de energia hoje, eu falo, agora eu já alcancei, amanhã eu relaxo. Não. Na empresa você tem que, por exemplo do atleta, buscar cada dia mais melhorar os seus índices, o seu índice de produtividade. E a nossa proposta é exatamente essa. Estabelecer um plano de ação em que o empresário melhore a cada dia o desempenho de cada um dos fatores que determinam o resultado da sua empresa. E conhecer mesmo a empresa com uma palma da mão. Com precisão. E saber afinar ela direitinho. É realmente o condutor do negócio. Não carregar a empresa. Mas a empresa tem que ser dirigida por ele. Ele saber de tudo. Ao final, ele tem que saber. Ganhei dinheiro, quanto? Onde é que eu ganhei? Perdi? De onde que eu tirei? Por que que eu perdi? E evitar que perder, planeje antes. Estabeleça um plano e veja. Se eu for nessa direção, perderei? Então não irei. Professor, para encerrar, o lançamento será hoje à noite. Às 10h às 9h30. E um agradecimento muito especial à Federação das Indústrias, que tem, em particular ao Panayotes, por ter propiciado isso. Ok, professor. Parabéns pelo livro e sucesso. Muito obrigado. Obrigado. E a equipe de basquete de Uberlândia começa a se preparar para a disputa do Campeonato Mineiro. Mas nem todos os jogadores estão na cidade. Hoje, dia 6 de agosto, a equipe treina recursos e parte física. Nem todos os jogadores chegaram. Cambrai e Paulão disputam os jogos da Amizade na Austrália. Enquanto o Márcio, que jogou na seleção, se acostuma ao novo grupo. A gente tem metas e o desafio que a gente vai ter também é conquistar o Campeonato, né? O Campeonato Brasileiro, que eu acho que é o que todo mundo tem como meta e como principal desafio aí para a temporada. Ele e Valtinho jogaram no Franca e sabem que os desafios agora são outros. Qualquer posição aqui, já que tem bastante jogadores, todo mundo vai querer estar jogando, né? Então, eu acho que é uma disputa boa, normal, tem que acontecer mesmo. E eu acho que isso faz com que os jogadores cresçam durante a temporada. Por enquanto, a meta é o Campeonato Mineiro. Os juvenis demonstram a mesma garra da equipe principal. A minha intenção é de ficar entre os 12 e eu acho que eu tenho condições, é treinar para ver. Ricardo, que é de Uberlândia, quer a vaga. Tem que treinar muito, né? Aproveitar a oportunidade com todas as forças e tentar fazer um bom papel aí. E o técnico conta que para chegar à liga é necessário treinar forte desde já. O time que foi montado, teoricamente, foi muito forte, foi muito bom. E se Deus quiser, na prática, agora, com o passar dos treinamentos e a preparação visando o Campeonato Mineiro e a Liga Nacional, eu acho que o time tem tudo para dar certo e se Deus quiser, atingir todos os nossos objetivos. E agora, futebol, o Mamoré faz amanhã o primeiro amistoso em preparação ao Campeonato Brasileiro da Série C. Será às 13h30 da tarde contra a seleção de Paracatu, no estádio Valdomiro Pereira. O ingresso será um quilo de alimento não perecível. O time do Mamoré é treinado pelo ex-jogador Reinaldo. No Uberlândia, a diretora afirma que não vai liberar o meia Alemãozinho, que ontem disse que queria ir embora, alegando problemas particulares. E a CBF acaba de divulgar a primeira rodada da Série C do Campeonato Nacional. Começa neste domingo. O Uberlândia, o Mamoré e o Uberaba estão no Grupo 8. O Uberlândia vai até Três Corações enfrentar o Atlético. O Mamoré vai a Juiz de Fora para enfrentar o Tupi. E o Vila Nova joga contra o Ipatinga em Nova Lima. A segunda rodada da competição será na quarta-feira que vem. O Mamoré joga contra o Uberlândia em Patos de Minas. O Uberaba contra o Ipatinga em Uberaba. E o Atlético de Três Corações contra o Tupi. E o Triângulo deve ser a região mais quente do estado hoje. Veja agora a previsão do tempo para esta tarde em Minas Gerais. Céu nublado, a parcialmente nublado no leste e nordeste. Nas outras regiões, céu claro, a parcialmente nublado. No noroeste do estado, Triângulo e Alto Paranaíba, a temperatura máxima deve ser de 35 graus. Daqui a pouco, os desafios da pecuária leiteira. Como produzir mais gastando menos? É exatamente isso que querem saber produtores da região que estão reunidos no Camaru 2001. A oportunidade de reforçar a renda familiar para quem está fora do mercado de trabalho e já passou dos 60. Em Patos de Minas, trabalhadores que fazem a limpeza da cidade participam das reuniões das frentes de trabalho. Sentado na praça, com a mochila nas costas, seu Levino aproveita para descansar. Ele trabalha das 7 da manhã às 4 horas da tarde. E uma vez por semana, tem um compromisso que não gosta de faltar. Quando mais uma pessoa me explica uma coisa, mais eu quero aprender outra. As reuniões que seu Levino gosta tanto são destinadas para os participantes da frente de trabalho. Um programa que atende pessoas acima dos 60 anos e que estavam desempregadas há mais de 6 meses. Todos trabalham na limpeza da cidade. Recebem um salário de R$ 170,00, cesta básica e vale transporte. 10% das vagas são destinadas para albergados da colônia penal. Eles assistem palestras sobre cidadania. O assunto discutido nesta reunião foi a motivação pessoal. Cada um tem que se gostar, tem que se posicionar na sociedade como pessoa, enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto consumidor, enquanto pessoa que contribui com os impostos, enquanto pessoas que votam e enquanto pessoas que estão aí com o seu direito de ir e vir. É importante a gente refletir em cima disso. O resultado do projeto surpreendeu. São pessoas especiais, pessoas que não tiveram a oportunidade de ter acesso à escola. Então isso tem trazido um resultado fantástico, principalmente na área da socialização, da questão da educação. O que aprende nas reuniões, seu Evanil não guarda só para ele. Além de aprender as coisas, a gente ainda leva alguma coisa para ensinar os colegas que às vezes necessitam de alguma informação, que às vezes não pegou o que é aquilo que elas estão explicando. Abertas em Uberlândia as inscrições para o concurso de fotografias, distritos, imagens da nossa história. A intenção é premiar as melhores fotografias de Miraporanga, Martinésia, Cruzeiro dos Peixotos e Tapu-Irama. Os vencedores vão ganhar equipamentos fotográficos. As inscrições podem ser feitas na Secretaria Municipal de Administração até o dia 14 de setembro. O resultado sai no dia 18. As várias imagens vão fazer parte de uma exposição marcada para dia 21 de setembro no Centro Administrativo. Os desafios da pecuária leiteira no Centro Nacional. Os rurais estão reunidos hoje no Camaru para discutir a realidade do setor. Não querem perder tempo, querem aprender a produzir mais, gastando menos. Vamos ao Camaru, onde está a repórter Carla Martins. Renata e Charles, numa exposição como essa, as pessoas da cidade vêm assistir aos shows, observar os animais. Já o homem do campo vem participar das palestras, saber dos novos desafios. Nós estamos aqui no pavilhão com gado europeu da raça cimental. Mas o assunto aqui hoje é leite. É que os animais que participaram do Milk Show e também do Torneio Leiteiro já deixaram o parque. Do meu lado está o presidente da cooperativa de Uberlândia. E é ele que vai falar pra gente quais são esses desafios. O grande desafio do produtor de leite é produzir leite com qualidade a custo baixo. E hoje está sendo realizado esse evento com pessoas vindas da Embrapa, profissionais da Embrapa Leite, de Juiz de Fora, que está nos dando algumas palestras direcionadas ao produtor que quer melhorar os processos de produção e buscar alternativas de produzir leite com baixo custo e sobreviver no mercado que está em crise. Hoje o mercado de leite está passando um momento de profunda mudança e de crise, podemos dizer assim. O senhor mesmo tem uma teoria. O que é que profissionalizar? Agora, como que ele vai fazer isso descapitalizado? É, o produtor tem atendido a nosso pedido de buscar tecnologia, de buscar as melhores formas de produzir. Ele está comprando o seu tanque de expansão, já está entregando o seu leite gelado com boa qualidade. Isso facilita muito para ele e para a cooperativa que está comercializando os seus produtos. Entretanto, essa profissionalização traz uma certa insegurança para o produtor, porque nós não temos uma política agrícola que destabilidade no preço. Veja bem, em plena entesafra, que nunca ocorreu, o preço do leite deu uma queda para o produtor de 35%. Isso é normal, isso desmotiva muito o profissional de leite e dá uma certa insegurança para ele estar investindo na sua propriedade. Nós estamos propondo aos órgãos e também aos produtores duas medidas fundamentais para essas mudanças, para esse desafio enorme que nós temos pela frente. A primeira é que nós precisamos, de uma vez por todas, trabalhar juntos. O produtor tem que ter consciência que a organização dele é uma cooperativa, ele tem que estar vendendo o seu produto juntos e produzindo juntos. Esse paradigma nós temos pela frente para quebrar. E outro desafio enorme depende mais também dos órgãos que o governo está trabalhando junto com a gente. Hoje, quem gerencia preço do leite não é nem o produtor, nem o governo. Quem gerencia preço do leite hoje é as grandes empresas que impõem o seu preço e, num momento que não tem condições do produtor estocar, ela vai comprar para um preço muito baixo, porque houve um aumento de oferta de cerca de 8%, 9% na produção nacional e provocou essa queda brusca no preço. Aí o produtor está vendendo o seu leite abaixo do custo de produção. Então, precisa que haja mecanismo de controle de estoque e controle de preço. E, na minha opinião, esse mecanismo tem que ser gerenciado pelo governo junto com os produtores, não com uma meia dúzia de empresas que mantêm o mercado de leite e impõem o preço que querem. A crise atinge diferentemente produtores pequenos, médios e grandes? Todo mundo que é produtor de leite sofre. Lógico que o pequeno produtor talvez possa sofrer mais. Mas o grande produtor também, ele investiu, ele acreditou na atividade, ele buscou a alternativa de ser profissional. E aí o prejuízo dele se torna maior, porque ele produz mais. Obrigada. Nós voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Carla Martins. Em estantes, de volta ao Camaru, pelo Parque de Exposições, estandes de serviços que atraem toda a família. E você vai saber como é o corre-corre para deixar tudo em ordem no camarote Mega Minas.